Aprendei de mim que sou maço e humilde de coração. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, amados irmãos e irmãs, mais uma vez hoje meditamos a palavra do Nosso Senhor Jesus Cristo, caminhando a partir do Sabor da Palavra. Irmãos caríssimos, no Evangelho de hoje o Senhor Jesus Cristo nos chama a confiar nele, de modo que nós possamos aprender dele o caminho da mansidão e da humildade. Inteiramente Jesus Cristo que é o nosso pastor e mestre. Aprender dele a misericórdia que, de divina e eu reflexo paternal e amoroso, de um Deus que sempre está à disposição para aliviar as nossas dores, os nossos fracassos, as nossas dificuldades e sofrimentos, mas a isso o próprio Deus pede de nós também a nossa persistência a nossa dedicação e a nossa entrega total para que nele possamos confiar e imitá-lo. Descansar em Cristo é saber que, apesar de todo esse fardo, de todo esse cansaço que nós carregamos, podemos experimentar no dia a dia para poder sermos, para poder ser aliviado com uma profunda experiência de Deus, e nós podemos colocar-se nessa dinâmica. E em Cristo, nós podemos nos reconciliar com o Pai e pelo Pai e pelo Filho. Podemos, pela ação do Espírito Santo, alcançar o descanso, a restauração em nossas vidas. Vivendo e aprendendo com o Senhor, geramos vida, salvamos nossas almas e de próximo com o amor e a caridade, deixando para trás todo o peso, todo o cansaço de uma sociedade que desumanizou e se esqueceu de que a mansidão e a verdadeira humildade levam às eternas alegrias. Que sejamos felizes nesses dias e acolhamos a palavra do Senhor. Paz e bem! Você acompanhou o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.